De forma bem objetiva, o movimento pentecostal, o pentecostalismo, ele decorre de uma interpretação teológica do evento descrito no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Enfatizando o que? Enfatizando a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, o falar em línguas, a glossolália, a experiência sobrenatural e as curas, assim como a capacitação dos cristãos para o serviço e ministério visando ao testemunho. O fato é que, em razão de seu crescimento, o pentecostalismo é um movimento multifacetado, é claro, podendo-se falar hoje de pentecostalismos. Por esse motivo, é importante fazermos uma distinção sobre os vários tipos de pentecostalismos que existiram na história e que existem na atualidade. Nós temos o pentecostalismo clássico, nós temos o neopentecostalismo, temos até o movimento carismático. Enfim, há uma pluralidade de concepções dentro do pentecostalismo global. De acordo com o William Menses, o pentecostal clássico que eu quero me deter aqui, o pentecostal clássico é o cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo, conforme nós vemos ali em Atos capítulo 2 e o versículo 4. Entendido como o quê? Como uma capacitação para a missão, distinto, é claro, da regeneração. Por isso que o William Menses diz que a história dos discípulos de Jesus também são as nossas histórias, ou seja, esses dons, esse batismo no Espírito Santo também encontra-se disponível para a igreja na atualidade. E quais são as raízes teológicas do pentecostalismo? Apesar das divergências, é consenso entre a maioria dos teólogos situar as suas raízes nos movimentos do fim do século XVII, início do século XVIII, na Europa e na América do Norte, especialmente no movimento da santidade e o metodismo que foi inaugurado por John Wesley. Embora alguns intérpretes identifiquem com o puritanismo e com o pietismo ou movimento pentecostal, o Donald Dayton, no seu livro Raízes Teológicas do Pentecostalismo, ele afirma que esses movimentos são, na verdade, linhas paralelas antes do que fontes reais ou diretas, ainda que não se possa negar algum tipo de influência. Com relação a isso, o Dayton fala que, no que tange ao metodismo, ele diz ainda que está claro que podemos encontrar um elo histórico que demonstra-se ter vínculos reais e desenvolvimentos posteriores que culminam no movimento pentecostal. Por seu turno, William Menses enxerga na tradição reformada e não no avivamento wesleyano o principal influenciador do pentecostalismo. Não obstante qual seja a raiz teológica do pentecostalismo, o fato é que, de alguma forma, ele se vinculará historicamente à reforma protestante. Veja o que Alistair MacGraph diz. O pentecostalismo deve ser entendido como parte do processo protestante de reflexão, reconsideração e regeneração. Ele não é consequência de uma nova reforma, mas o resultado legítimo do programa contínuo que caracteriza e define o protestantismo desde o seu início. O pentecostalismo, como a maioria dos outros movimentos do protestantismo, fundamenta-se no que? No que aconteceu antes. O seu igualitarismo espiritual é claramente a redescoberta e reafirmação da doutrina protestante clássica, do sacerdote e de todos os crentes. Sua ênfase na importância da experiência e na necessidade de transformação remonta ao pietismo anterior, em especial como desenvolvimento na tradição da santidade. Os pentecostais trouxeram energia para o evangelismo e também para as missões mundiais. Segundo o Rick Manches, sua influência tem ajudado a preencher o vazio espiritual frequente de centenas de milhares de pessoas, trazendo esperança e provendo o escape pelo qual se torna fácil ter uma experiência direta com Deus. E mais, diz ele, sem sombra de dúvida, o movimento pentecostal carismático está cumprindo um papel decisivo no resgate de multidões das águas congeladas da religião convencional, muitas vezes morre. O pentecostalismo, portanto, longe de contrariar o protestantismo, deu-lhe vigor e dinamismo, por meio de seu programa de valorização do anúncio das boas-novas, desse valor ao programa evangelístico e missionário, aliado também à ênfase no Espírito Santo para exaltar e testemunhar o Senhorio de Cristo. Música 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 Música